Olá, eu sou Larissa Machado do Blog de Lua. Neste vídeo vou mostrar um pouquinho do meu passeio por algumas lojinhas de 1,99, que na verdade não é tudo 1,99 aqui mais em Goiânia. São raríssimas as lojas que são todas com preços tabelados, sabe? Mas lojas de importados. Gente, mas eu não tô achando nada aqui pra fazer DIY pra vocês. Já perdi minha mãe. Comprei essa jarrinha da dona Nenê, da grande família. Assim, eu sempre, eu, sei lá, não gostava dessa jarra de abacaxi, ficava, meu Deus, que coisa feia. É, mas ela é característica dos anos 70 e aí eu comprei ela pra fazer uma mudança, vocês vão ver. Ela foi R$7,99. Comprei essa cestinha aqui que eu achei linda, é uma fruteira de plástico, ela foi R$3,99. E comprei esses jogos de pratinhos por R$2,00. Foi R$1,00, né, cada, mas só vendia no jogo. E comprei essa cola que também foi R$2,00, porque cola eu acabo precisando de eu estar fazendo esses tutoriais. E comprei essa cola que também foi R$1,00. E comprei essa cola que também foi R$1,00. E comprei essa cola que também foi R$1,00. Gostaram? Se inscreva no canal e tenha acesso a vídeos exclusivos. Ah, pessoal, estamos em beta. Continue assistindo os vídeos, deixe aqui sugestões e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!